Aqui, eu já estou dentro da pousada, vale a pena, aqui é o restaurante, aqui deve estar fechado É, tem uma corrente aqui, eu já entrei aqui antes, chamei, procurei alguém, eu entrei nessa porta de vidro aqui, que está aberta Vou até fechar ela melhor aqui, e vamos ver lá embaixo, aqui a pousada Não aparece ninguém, eu já fui no banheiro aqui, não apareceu ninguém Ou de casa, vamos ver se eu chamo de novo aí, alô, ou de casa, tem alguém aí? Ninguém responde, vamos descer aqui com cuidado aqui, aqui pela escadinha Vamos ver o que tem lá embaixo, se não for longe eu vou até lá Aqui é um outro ambiente, acho que tem churrasqueira Vamos descer Vamos descer Tem lá um quiosquezinho ali embaixo E vamos descer A pousada vale a pena Ela está aqui bem próximo de São José, do Paraíso No caminho de Pedra Menina Caminho de Pedra Menina, que é o caminho que vai para o... Quer dizer, aqui eu saí do caminho, saí da estrada de asfalto, né Para vir para cá É... Interessante a pousada, ali são os chalés Né? Interessante Não aparece viva alma, nem cachorro Não aparece nada aqui Nem cachorro, horrível aqui Eu saindo da estrada Venho na estradinha de terra E venho para cá, para... Essa cachoeira vale a pena E tem a cachoeira do chiador É um pouquinho a coisa mais distante Mas eu não vou hoje, não Já estou com fome, quero almoçar Vamos ver aqui Maravilha Tem uma quedazinha pequena ali, olha Dá para tomar um banho, hein Porque eu já botei a bermuda Estou com a sunga, botei a toalha E botei a bermuda por cima da toalha Ah, mas o corpo está uma delícia O corpo está uma delícia O tempo está meio nublado Olha que bonito Os montes O verde Ah, é tudo que eu queria na vida Eu não troco Disneylândia Eu não troco Hollywood Não troco Nada por isso Não é Das mais bonitas, não Mas A natureza por si só A posada é interessante, hein A natureza por si só é muito Muito pródiga Você vê A terra Ver as plantações de café Lá em cima, eucaliptos Pisar na terra Embora eu estou de chinelo Mas eu ando aí descalço Né E o rio vai descendo aqui, ó Ali embaixo vai ter mais um poço A imagem vai ficar um pouco longa Né É Aqui parece que é Vargem Alegre Tem uma placa ali Meia caída Vargem Alegre é um distrito É Sei lá Na realidade tudo é Dores Acho que é dores Não sei E São José e Paraíso Eu acho que são Não sei São distritos É, tá bom por aqui Eu vou subir É, eu Dei o tiro Se lá em cima É bem melhor do que aqui Pode ser que mais para baixo Tem alguma coisa Vamos voltar Vamos dar só um panorama aqui Da volta E tá pegando a internet aqui Eu no momento tô com a internet Da Claro A Vivo eu acho que não pega aqui não Mas a da Claro tá pegando Ali vamos subir Tô um pouco cansado já E eu vou interromper aqui Ok Vamos Vamos interromper o vídeo aqui Deu um takezinho rápido aqui Os boizinhos ali Olha que bonito O morro lá Nós já estamos no alto Aqui já Inclusive estamos bem mais alto Do que a Espera Feliz Aqui eu já devo estar Cerca de uns 900 metros 900 e pouco Olha só Bem Vambora Vambora